Está a 4 anos-luz, chama-se Próxima Centauri e, tanto quanto se sabe, tem, ou já se sabe que tem, pelo menos, 3 planetas em órbita. O primeiro foi anunciado em 2016, agosto de 2016, e o terceiro, recentemente, em 10 de fevereiro de 2022, uma descoberta liderada por João Faria, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Universidade do Porto. Será, provavelmente, o primeiro destino para uma futura missão para fora do Sistema Solar. Planetas que encontraremos mais perto do Sistema Solar serão, muito provavelmente em órbita desta estrela, que é mais próxima do Sol, exceto se encontrarmos algum planeta vagabundo à deriva. Que estrela é esta, Próxima Centauri, quais são as suas características e também as características destes 3 planetas que já são descobertos ou confirmados, expectativas para sabermos mais sobre estes mundos no futuro. Para isso tenho comigo João Faria, que liderou este estudo, também Elisa Delgado Mena, também do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Universidade do Porto, especialista na área de estudo de estrelas, em particular anãs vermelhas. Nuno Santos, líder do grupo de sistemas planetários também no IASTRO, investigador também da Universidade do Porto e especialista no estudo destes planetas extrasolares, também chamados exoplanetas. E Alexandre Cabral, do IASTRO e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, líder do grupo de instrumentação, que nos vai falar aqui um pouco sobre a parte da engenharia em particular, o instrumento que colaborou, que permitiu esta confirmação deste terceiro planeta, o Expresso, um espectrógrafo que está instalado no Chile, no Observatório do Paranal, do Observatório Europeu do Sul. Muito obrigado aos quatro por estarem pela vossa disponibilidade para estarmos aqui. Eu vou começar por perguntar a Elisa, que estrela é esta, próxima a Centauri? Que características é que ela tem? Se é uma estrela rara ou se é uma estrela comum no Universo e como é que ela se diferencia do nosso Sol? Ok. Bom dia a todos. Bem, a primeira coisa a dizer é que esta é uma estrela muito especial, porque é a estrela mais próxima da Terra. Como já disse, esta está a uma distância de 4,2 anos-luz e, apesar de estar tão perto, realmente só foi descoberta no ano 1915. E por que é isto? É porque é uma estrela muito fraca, em brilho. Então, realmente precisamos de um telescópio para ver. É uma estrela de tipo M, em Ana M, e pensamos que forma parte de um sistema triplo na constelação de Centauri, com as estrelas Alpha Centauri A e V, mas isto ainda não está confirmado. Estas outras duas estrelas são mais parecidas do que o Sol. Mas a próxima Centauri é uma estrela muito, muito mais fria. O seu tipo espectral, que é uma forma que temos de medir a característica do seu espectro, do tipo M5.5, portanto, pertence ao grupo das estrelas mais frias dentro das Anas M. Nós também sabemos que temos uns eventos muito violentos na sua atmósfera, que são os chamados flares, que são umas subidas repentinas de brilho. O brilho pode aumentar entre 10% e 50%, portanto, é uma subida muito grande. E estas subidas do brilho estão causadas pelo campo magnético e ocorrem pelo menos duas vezes por dia. Nós também sabemos que tem um período de rotação de 83 dias, portanto, comparado com o Sol, rota bastante mais devagar. E também sabemos que temos um ciclo magnético de sete anos. Em comparação com o Sol, por exemplo, o ciclo magnético no nosso Sol é de 11 anos. E respeito às características das Anas M no Universo, nós sabemos que são as estrelas mais numerosas no Universo, as Anas M. Se calcula que o 70% das estrelas no Universo são Anas M. E realmente estas estrelas, que estão dentro deste grupo de tipo espectral, podem ter temperaturas até os 3.900 graus Kelvin. que são como 3.700 graus centígrados, para nós saber melhor na escala. Nestas estrelas, como... Por comparação, o Sol tem... O Sol tem 5.500 graus. Mais quente. Isto é a temperatura na superfície, claro, no interior, a temperatura de milhões de graus. Mas a forma que nós temos de classificar as estrelas é pela sua temperatura na atmosfera. E por isso elas são vermelhas, por serem menos quentes. Sim, o seu espectro emite a maior parte da luz no inframe vermelho. Isto que significa que nós não podemos vê-las com os nossos olhos, porque os nossos olhos vêm no óptico, nos comprimentos da onda de óptico. Portanto, se nós pudéssemos ver, nos nossos olhos pudéssem ver no inframe vermelho, o céu, o nosso céu estaria totalmente cheio de estrelas. E seria de um cor avermelhado. Não seria um céu escuro, como acontece agora. Portanto, esta descoberta é muito interessante, porque significa que os planetas... O estudo destes planetas vai nos dizer também muito sobre, afinal, a maior parte, se calhar, dos planetas que existem na galáxia, uma vez que também são a maior parte das estrelas que existem na galáxia, certo? Claro, nós esperamos que, como estas estrelas têm a zona de habitabilidade mais perto, e agora mesmo as técnicas de detecção são mais sensíveis a detectar planetas que estão mais perto da estrela, é mais fácil detectar planetas na zona de habitabilidade ao redor de ANASEM. E por isso agora muitas missões e instrumentos estão focados nas ANASEMs, porque é mais fácil detectar planetas pequenos aí. Mas eu penso que o João vai falar mais disso. Mas ainda falando sobre esta anã vermelha, a próxima centáurea, falaste do campo magnético. Portanto, é uma estrela mais ativa do que o Sol? Sim, neste caso sim, porque, por exemplo, o nosso Sol não tem estes flores. Tem também eventos magnéticos, mas não são tão violentos. E não sabemos realmente quais poderiam ser as consequências na zona de habitabilidade. Isso ainda não foi estudado em profundidade. Então, realmente sim, nesse aspecto é diferente. Também uma coisa muito curiosa destas estrelas, é porque a sua massa é tão pequenina, elas vão passar muito mais tempo na sequência principal. A sequência principal das estrelas é a parte da vida das estrelas, quando as estrelas estão a queimar o hidrogênio no núcleo da estrela. Portanto, é a fase mais estável da sua vida e mais... Sim, mais estável, podemos dizer. E mais comprida também. Então, como estas estrelas demoram tanto tempo em queimar o seu hidrogênio porque a sua massa é menor, ainda não conhecemos nenhuma estrela na AM que seja evolucionada. Não sabemos realmente o que vai acontecer. Podemos saber por modelos teóricos, mas não temos forma de comprovar com observações como vão ser estas estrelas quando evoluem, como acontecerá no caso do Sol. Como irão envelhecer. Como irão envelhecer, sim. Por exemplo, o Sol ainda resta 4.500 milhões de anos até que esgote o hidrogênio no núcleo. Mas para estas estrelas tão pequeninas e próximas que realmente é de Baixa Maisa dentro do grupo da Sanaceme, se espera que vão ser 4 bilhões de anos. Ou seja, 4 milhões de milhões de anos que vai ficar na sequência principal. Mas qual é a idade desta estrela em concreto, esta próxima Centauri? Ela é já muito mais velha do que o Sol? Não, não. É uma idade parecida ao Sol. Mas realmente as escalas de tempo nestas estrelas não são comparáveis. Ou seja, realmente se esta estrela tivesse um bocadinho menos ou um bocadinho mais do Sol, não faria uma diferença. As suas propriedades vão ficar estáveis durante muito tempo. Então, no caso de haver vida num planeta ao redor desta estrela, as condições vão ser melhores nesse aspecto, porque na Terra, se ainda há vida dentro destes milhões de anos, eventualmente a Terra vai sofrer a evolução, porque o Sol vai inserir, o rádio vai aumentar muito e pode ser que a Terra fique engolida pelo Sol. Enquanto que nestas estrelas vai demorar muito mais tempo que se acontecer e ainda não é claro porque não podemos observar estrelas que estêm nessa escala evolutiva. Portanto, a longevidade de vida que eventualmente exista nesses planetas será bastante maior nessas estrelas. Apesar da tal atividade, tu mencionaste a atividade da estrela, também acrescentando ao facto de que estes planetas estão bastante mais próximos da estrela do que, por exemplo, a Terra está do Sol. Sim, sim, sim. Mas as distâncias são muito mais pertos, realmente, comparado com o Sol mais perto do que o Mercúrio, por exemplo. Eu passo agora para o João. João, que planetas são estes, estes três planetas? Penso que um deles ainda se sabe bastante pouco. O que é que nós já sabemos? Que características é que já podemos mais ou menos dizer com confiança? Sim, olá a todos e a todas. Sim, de facto, temos então três planetas ou três candidatos, pelo menos a planetas, não 100% confirmados todos eles, mais candidatos a planetas neste sistema. Eu, se calhar, posso começar por ordem cronológica de descoberta, que talvez seja o mais fácil. Temos, então, a descoberta de Próxima B, o primeiro planeta que foi descoberto neste sistema já em 2016. Já agora, resta aqui esclarecer que Próxima A é, se não mais, a própria estrela. Pois, e se calhar indo em ordem cronológica eu posso também começar por explicar as letras e os nomes que damos a estes planetas. Temos, então, Próxima, que seria o objeto A, digamos assim, o primeiro objeto, e depois descobrimos, então, Próxima B. Nós damos o nome com a letra B ao primeiro planeta que foi detectado no sistema. Este Próxima B, na altura, foi uma grande descoberta, uma descoberta muito importante na astronomia. é um planeta parecido com a Terra, com uma massa muito parecida à da Terra, um bocadinho maior do que a da Terra, que está, de facto, já como a Elisa já estava a dizer, está, de facto, mais próximo da sua estrela do que a Terra está do Sol. Portanto, estamos a falar de uma distância de cerca de 5% da distância da Terra ao Sol. Está muito mais próxima da Próxima Centauri. E isso também quer dizer, ou outra maneira de ver isso, é que demora apenas 11 dias, um ano em Próxima B demora apenas 11 dias, portanto, demora apenas 11 dias a fazer, a dar uma volta à sua estrela. Depois, alguns anos depois, com outras observações, com mais observações da estrela, foi possível, então, descobrir o Próxima C, este segundo candidato ao planeta, à volta da Próxima Centauri. Aqui estamos a falar de um período e de uma distância um bocadinho maior. Portanto, este planeta está bastante mais longe da estrela do que Próxima B e dá uma volta à estrela em cerca de 5 anos, qualquer coisa como 5 anos. E é também um planeta muito mais massivo. Nós chamamos uma superterra, ou um Neptuno, uma espécie de... portanto, um planeta muito mais massivo do que Próxima B e do que a Terra. Este planeta tem algumas qualidades interessantes, apesar de haver algumas dúvidas na sua confirmação, mas tem algumas características interessantes, em particular porque foi, depois desta descoberta, que foi feita com a técnica das velocidades radiais, foi também, de certa forma, confirmado, se bem que não a 100%, mas praticamente a 100%, com outra técnica, com a técnica da astrometria, e depois também nós tentámos observar dados que já tínhamos, portanto, não são dados novos, mas dados que já tínhamos para, de facto, ver, tirar uma fotografia a este planeta. E aí houve mais dúvidas, se de facto houve uma detecção ou não, mas como está muito mais longe da estrela, este Próxima C permite que nós tenhamos, que tentemos detectá-lo com outras técnicas. E depois, então, durante este ano, durante o ano passado, também com observações que obtivemos durante o ano passado com o Expresso, conseguimos, então, detectar o Próxima D, este terceiro objeto, este terceiro planeta à volta da estrela. Aqui estamos a falar, novamente, de uma distância muito mais próxima da estrela, portanto, este planeta está entre a estrela e Próxima B, novamente, muito mais próximo da estrela do que Mercúrio está do Sol, por exemplo, e estamos a falar agora de uma massa muito mais pequena, uma massa de cerca de um quarto, cerca de 25% da massa da Terra. E este planeta demora, então, cinco dias, apenas cinco dias, a dar uma volta em volta da sua estrela. Estas são as características que conseguimos saber com certeza pelo método que usámos para detectar estes planetas, que é o método das velocidades radiais. Portanto, para sabermos mais características, vamos precisar de utilizar outros métodos complementares, é isso? Ou seja, conseguimos saber já alguma coisa sobre a densidade, se são rochosos, qual é que é o tipo de superfície, ou, eventualmente, também a atmosfera? Sim. Para a maioria destas características, de facto, temos que nos basear ou em modelos teóricos ou noutras técnicas de observação. Isto porquê? Porque existe outra técnica de detecção de planetas que é a técnica dos trânsitos, ou o método dos trânsitos, que se calhar muita gente conhece, mas neste caso nós não conseguimos observar nenhum destes três planetas a transitar, portanto, a passar à frente da próxima centauri. O que isto significa é que não conseguimos medir o seu raio conseguimos medir a sua massa pelo efeito que os planetas têm na estrela, mas não conseguimos medir os seus raios e, portanto, não temos exatamente a confirmação do tamanho destes planetas. Temos, no entanto, uma ideia de que, com estas massas, estes planetas serão planetas rochosos, planetas como a Terra, como Marte, não serão planetas gigantes, gasosos, como Júpiter, por exemplo. e depois existem outras características. Como sabemos a distância a que os planetas estão da estrela, sabemos se estão ou não na zona habitável. Isto que a Elisa já tinha referido antes, que é a zona onde a água pode existir em estado líquido. Isto não quer dizer que o planeta seja habitável ou habitado, mas quer dizer que existem algumas condições para essa habitabilidade. o que nós sabemos é que a próxima B, o primeiro planeta que foi descoberto, está de facto dentro desta zona habitável, portanto está a uma distância certa, digamos assim, da estrela, e a próxima D já está demasiado perto da estrela, já é demasiado, as condições já são demasiado quentes, a temperatura, portanto já não estará na zona habitável. O que é que se perspectiva para um futuro próximo a forma de saber se a próxima B, portanto o primeiro planeta anunciado em 2016, se será realmente habitável? Teremos mesmo que lá ir ou teremos alguma forma aqui na Terra de pelo menos fornecer mais alguma informação sobre essa possibilidade? Eu acho que para ter 100% de certeza temos que lá ir e confirmar, podemos começar a ter algumas ideias estudando em maior detalhe o planeta em si, próxima B, por exemplo. O que é que queremos saber? Queremos saber de facto qual a composição do planeta, queremos saber se tem ou não uma atmosfera, é de certa forma improvável que tenha uma atmosfera ou que a atmosfera seja muito estável, porque está de facto muito próximo da estrela, porque existe também outra coisa que está em rotação síncrona, o que significa que há um hemisfério do planeta, uma metade do planeta que está sempre na direção da estrela, portanto está muito mais quente do que a outra metade, traz algumas dificuldades na manutenção de uma atmosfera, mas o que queremos perceber é isso, tem uma atmosfera até com modelos teóricos, será que conseguimos perceber se as condições são de facto ideais ou não para existir a habitabilidade? Disseste que não é possível observar um trânsito, portanto ele, a órbita, a maneira como essa órbita está orientada em relação ao nosso ponto de vista aqui da Terra, ele não passa diante da estrela, ora essa seria uma forma de poder estudar a atmosfera, não sendo possível por aí, existem outras formas de perceber se existe uma atmosfera? Não sendo possível com essa técnica é de facto mais difícil tentar estudar o planeta em detalhe, podemos, neste caso estamos a falar de planetas que estão muito próximos da estrela e portanto, por exemplo, a técnica que tinha falado de tirar uma fotografia de imagem direta é muito difícil para este tipo de planetas, já é difícil para a próxima C que está mais longe da estrela e portanto para outros planetas, para os outros planetas mais próximos é de facto complicado. Ok, pergunto também a ti João e abro também a pergunta ao Nuno se o Nuno quiser acrescentar também alguma coisa sobre sabermos por exemplo a rotação, ou seja quanto é que é um dia nesse planeta e a orientação do eixo de rotação que aqui na Terra sabemos que influencia por exemplo as estações se há algum tipo de informação que está fora do nosso alcance para já ou temos alguns métodos para este planeta ou até mesmo se já conseguimos saber isso sobre outros planetas mais favoráveis para esse tipo de estudo. Eu posso se calhar responder para a próxima D em particular e depois deixar se o Nuno quiser acrescentar alguma coisa quando eu disse por exemplo que nós pensamos que este planeta ou a próxima D estará em rotação síncrona isto é como o que acontece com a Lua por exemplo a nossa própria Lua tem sempre o mesmo hemisfério virado para a Terra o que isto significa é que o seu período de rotação o tempo que demora a Lua a rodar sobre si própria é praticamente igual ou muito parecido ao seu período de transvação nós achamos que em próxima D isto também acontece e portanto o período de um dia duraria os tais isto aqui começa a ser complicado mas um dia em próxima D duraria os cinco dias de transvação portanto pelo menos é o que podemos não podemos ter a certeza que isso de facto aconteça mas achamos que sim Obrigado João Eu posso ir naturalmente acrescentar em primeiro lugar muito obrigado por esta iniciativa e olá a todos de facto como o João disse a próxima D estará em rotação síncrona portanto terá sempre mesmo a face virada para a estrela para a sua estrela isso eu diria a única coisa que eu queria acrescentar era que isso pode até abrir-nos algumas perspetivas para a existência de locais no planeta em que a temperatura seja convidativa para a existência de vida porque se o planeta está muito próximo da estrela e portanto o lado iluminado do planeta estará certamente a uma temperatura muito elevada pode ser que do lado não iluminado ou no luz que fosco vamos dizer possa haver efetivamente condições para que exista água líquida regiões que haja água líquida e portanto abre-nos um bocadinho mais de perspetivas de existência de condições para a vida se ter desenvolvido obviamente que estamos aqui a falar muito de um ponto de vista uma espécie de uma extrapolação científica não temos nenhuma evidência que tal seja o caso ainda mas abre-nos algumas perspetivas Obrigado Nuno eu retomo aqui naquilo que a Elisa disse sobre a atividade da estrela sobre as tais ejeções de aumentos de brilho súbitos como é que Elisa como é que tu vejas a tua perspetiva em relação à vida nestes planetas com uma estrela assim com estas alterações do humor súbitas Eu penso que pode ser bastante problemático claro especialmente estes planetas que estão tão pertos mas realmente ainda temos de fazer mais estudos para saber o que pode acontecer por exemplo no caso da Terra nós estamos protegidos também dos eventos magnéticos que acontecem no Sol não são estes flares com estas subidas de brilho mas também temos estas fulgurações solares e temos ejeções de massa coronal ou vento solar que também chega à Terra mas separado pelo campo magnético da Terra nesse caso nós teríamos de estudar o interior destes planetas para saber se eles podem ter um campo magnético isso seria mais difícil porque temos que saber a composição química dos planetas mas ok realmente ainda muito por explorar ainda nós não podemos determinar a composição química dos planetas mas nós podemos inferir algumas propriedades deles a partir do que nós conhecemos sobre a estrela mas realmente ainda no caso das anas M temos de melhorar as técnicas para caracterizar estas estrelas de forma química na forma diferente do que acontece com o Sol Esclarece-me esse ponto a questão de perceber melhor a dimensão química da estrela e se vai nos dar também mais informação sobre a química dos planetas é isso? Claro porque as estrelas dos planetas são formadas da mesma poeira de gás e material rochos e nós não podemos ir ao planeta e medir a composição química quando conseguimos podemos medir a atmósfera mas no interior é mais difícil mas a partir da massa saio-raio e a composição química da estrela que pensamos que era parecida à composição que havia na nuvem que originou o planeta e a estrela podemos inferir certos rátios de elementos que podem dar-nos informação do interior e das capas mais exteriores dos planetas podemos saber se há mais quantidade de ferro se tem silício e magnésio isto pode também dar-nos uma ideia desse sistema núcleo tipo ferroníquel como acontece na Terra o problema é que as anaseme são muito mais difíceis de caracterizar que as estrelas de tipo solar porque são muito frias e o espectro está cheio de linhas moleculares são mais difíceis de determinar estas abundâncias químicas e por isso ainda nós estamos no princípio de poder saber de poder obter toda esta caracterização completa destas estrelas a diferença do que acontece com as estrelas do tipo solar mas quando nós consigamos fazer agora que vamos chegar a instrumentos novos no inframermelho nós poderemos ter mais informação e será mais fácil determinar estas características indiretamente indiretamente podemos através da estrela saber um pouco mais sobre sobre o próprio planeta sabemos que as estrelas são na sua maioria compostas por hidrogênio e hélio mas no resto tirando esses dois elementos mais leves os outros elementos permitem-nos como referiste o ferro o silício etc a proporção desses elementos já varia de estrela para estrela portanto significa que a composição do sol será diferente dessa da próxima centauri e que indiretamente podemos extrapolar através desses elementos a composição dos planetas sim e também depende de onde os planetas foram formados porque os planetas que são formados mais longe da estrela podem ter compostos volátiles que dizemos que não são evaporados por estar perto da estrela como carbono oxigênio podem ter mais mas realmente isso também nos dependemos muito de modelos para saber porque claro não sabemos exatamente onde os planetas foram formados sabemos onde ficam agora Obrigado Elisa Nuno já foram descobertos mais de 4 mil exoplanetas planetas fora do sistema solar este sistema este conjunto de 3 planetas em volta da próxima centauri são um caso raro ou há outros casos parecidos ou até mais interessantes que já foram descobertos um pouco mais longe Talvez começar por fazer um bocadinho uma retrospectiva do que é que foram os últimos 30 anos desta área portanto em 1995 foi descoberto o primeiro planeta a orbitar uma outra estrela parecida com o Sol descoberta aliás que deu origem ou que foi galardoada com o Prémio Nobel da Física em 2019 os primeiros planetas que foram descobertos foram planetas gigantes como Júpiter e sobretudo planetas gigantes como Júpiter que estão perto das suas estrelas isto tem a ver com o facto de que um planeta gigante é mais fácil de detectar do que um planeta pequenino pelos métodos que são utilizados e quanto mais perto está da sua estrela também mais fácil é de detectar a partir da viragem do século 2003 2004 começou-se começou-se a ser possível descobrir planetas mais pequeninos mais pequeninos estamos a falar de planetas parecidos com o Neptuno que tem cerca de 14 vezes 14, 15 18 vezes a massa da Terra e começou-se a abrir a porta para a descoberta realmente de planetas mais pequenos portanto do ponto de vista técnico do ponto de vista de instrumentação foi possível atingir a precisão necessária para se encontrar de facto planetas mais parecidos com a nossa Terra portanto planetas rochosos um passo eu diria de gigante nesse aspecto foi dado nos últimos anos com o projeto Expresso com os Petrógros Expresso que creio o Alexandre vai poder falar um pouco e que nos permitiu ter a precisão realmente necessária para encontrar planetas muito pequeninos e é a partir daí e eu diria nos últimos dois anos que nós estamos a começar a vislumbrar esse horizonte e o caso do próximo D tal como outros casos que foram já anunciados o ano passado demonstram-nos que não só somos já capazes de encontrar planetas parecidos com a Terra em termos de massa mas também planetas mais pequenos do que a Terra e portanto estamos de alguma forma aqui a explorar um novo horizonte na procura de planetas portanto estamos a falar de planetas que são mais pequeninos do que a Terra e a gente não sabe muito sobre isto ou seja nós não sabemos qual é a sua frequência se há muitos se há poucos o que nós sabemos é que há muito mais planetas rochosos do que planetas gigantes e portanto se calhar também chegaremos um dia à conclusão que à medida que diminui a massa do planeta mais frequentes eles são mas de facto estamos aqui a descobrir novos horizontes e portanto não tenho uma resposta não existem muitos casos parecidos com o sistema próximo a Centauro existem muitos casos de sistemas de muitos planetas de muitos planetas também pequenos mas não existem muitos casos de planetas ou de sistemas de planetas que têm massa inferior à massa da Terra e com uma massa medida de uma forma precisa e portanto estamos aqui de facto a fazer nova ciência a descobrir aquilo que ainda não foi descoberto Obrigado Nuno depois pego precisamente por aí para perguntar ao Alexandre porque Nuno falaste do Expresso o Expresso é um instrumento que está no Chile no Observatório do Paranal o Observatório Europeu do Sul que foi construído com a colaboração contribuição do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e o Alexandre desenvolveu uma componente essencial deste instrumento e já agora também se calhar peço depois aqui ao João Faria também para contextualizar um pouco portanto nós não estamos a observar planetas diretamente isso só é possível para alguns casos aliás o João referiu há pouco a questão de próxima C mas na sua esmagadora maioria temos que usar métodos indiretos neste caso deste espectrógrafo ele está a analisar a luz da própria estrela Alexandre que passos de gigante como o Nuno falou há pouco é que foram dados ao nível destes instrumentos destes espectrógrafos para agora sim começarmos a ver estes mundos cada vez mais pequenos entre aspas sim sim olá a todos já porrigir uma coisa que o Alexandre não construiu nada grande que tem tem gente com valências que vão desde a parte científica e aqui uma das uma das tarefas mais difíceis é definir o que é que é necessário o que é que se pretende o que é que se quer medir e com que com que detalhe depois as pessoas que percebem a física que está por trás disso as pessoas na área da engenharia e depois no final volta outra vez para aqueles que que são os utilizadores para aqueles que são os meus colegas a Elisa o João e o Nuno que vão depois usar aquilo que é o instrumento que foi criado criado por todos o facto de serem espectrógrafos e o facto de aquilo que se pretende é pegar na luz da estrela e de compor nas várias eu aqui vou utilizar o termo nas várias cores que é isso que nós estamos habituados aliás o Newton além da maçãzinha teve também foi ele que foi o responsável por cunhar aquilo que é a palavra espectro e aí às vezes as pessoas falam nas sete cores sete cores do arco-íris que não são sete aqui são são muitos muitos milhões nós aqui estamos a querer analisar aquilo que é o espectro aquilo que é se olharmos apenas provisível será aquilo que vai desde o azul até ao vermelho mas aqui estamos a ver as coisas com uma resolução impressionante falam há números de cem mil o que é que isto quer dizer se nós por exemplo pensarmos temos uma régua com com cem metros estamos a medir cem metros e conseguimos perceber detalhes ao nível do milímetro portanto as coisas são realmente feitas com detalhes incríveis e o que acontece é que eu para ver esses detalhes vou ter que pegar naquilo que é a luz da estrela e decompô-la nas várias cores portanto eu estou a analisar as cores cada uma dessas cores separadamente portanto se como a Elisa disse logo ao início essas estrelas não são não são muito brilhantes ou seja se à partida a luz que temos disponível é muito reduzida depois ainda vamos separá-la nestas várias componentes tudo isto torna tudo muito complicado e portanto a primeira coisa que é necessária é ter um telescópio gigantesco e aqui no caso do Expresso o Expresso está instalado portanto no Paranal onde existem quatro telescópios com oito metros de diâmetro o Expresso inclusivamente pode utilizar a luz dos quatro portanto juntar a luz dos quatro neste caso não foi necessário chegar aí mas um telescópio de oito metros de diâmetro se nós compararmos com o nosso olho que tem apenas quatro milímetros de diâmetro são estamos a falar de um fator de quatro milhões ou seja eu consigo consigo coletar quatro milhões mais de luz comparativamente quase como se estivéssemos a pensar em baldes que estão a apanhar água da chuva e isso é muito importante se nós pensarmos aquilo que foi a descoberta do Próxima B com o ARPS portanto com aquilo que foi no fundo o instrumento que antecedeu o Expresso e que fez muitas das grandes das primeiras grandes descobertas em termos de exoplanetas o ARPS estava instalado num telescópio com 3,6 metros mesmo aí em termos de diária o aumento foi de cinco vezes e portanto isso é logo um dos primeiros requisitos é termos um telescópio no fundo um olho gigantesco depois há aqui outras questões muito complicadas que têm a ver com a estabilidade quando nós estamos a analisar o espectro e o que é que se passa com as cores desse espectro nós temos que ter um nível de estabilidade muito grande e portanto aí tecnologicamente até é difícil conseguir explicar mas todo o instrumento que o instrumento está a parte final onde é feita a composição da luz estamos a falar de qualquer coisa que assim de cabeça deve ter quase dois metros de diâmetro por três ou quatro metros de comprimento portanto está dentro de uma quase eu não ia-lhe chamar campana mas de um local onde a estabilidade da temperatura é medida ao milésimo de grau Celsius portanto isso para garantir que aquilo que nós as variações que estamos a ver são as variações que são causadas por um planeta tão pequeno como por exemplo o próximo e não por outra qualquer coisa que possa estar a acontecer há aqui um aspecto que é muito muito engraçado muito interessante e que torna também isso tudo muito difícil é que o Expresso começou a ser pensado muito antes mas a primeira reunião para iniciar o processo de desenho e de construção foi curiosamente aconteceu em Portugal em 2011 e portanto estamos a falar quase uma década até ele começar a dar estes primeiros grandes resultados e em 2011 aquilo que nós queríamos nós que estamos a construir é que os nossos colegas em todo o consórcio portanto as Elisas os Joões e os Nunes nos dissessem o que eu quero é exatamente isto mas eles não sabem exatamente o que querem porque o que eles querem é aquilo que estão a pensar que à medida que o tempo vai passando as exigências são outras mas isto é a mesma coisa que a pessoa vai comprar um carro e eles dizem ok entregue do carro para a semana e passar 3 ou 4 dias não afinal eu preciso mais velocidade afinal os travões têm que travar de outra maneira mas isto é fundamental e eu lembro-me que durante o processo raramente se falava nas atmosferas e agora não se fala noutra coisa e portanto na realidade os meus colegas estão a fazer ciência com um instrumento que não foi desenhado e otimizado para isso portanto eles conseguem ir muito para o lado daquilo que se faz já agora para dizer que a parte do instrumento é fundamental é crítica é realmente qualquer coisa impressionante em termos de tecnologia que se consegue fazer mas o instrumento ele vai enviar cá para fora dados a parte da análise dos dados e perceber o que é que aquilo significa é qualquer coisa extraordinária e que é impressionante as pessoas que não pensem que é tipo um termómetro portanto que o instrumento é um termómetro que eu aponto para a cabeça e digo isto a pessoa está com 38,9 graus Celsius e portanto tem febre não aqui aponta-se o instrumento para a estrela obtém-se os dados mas depois de obter os dados perceber e digerir é algo que é impressionante e que eu digo que é impressionante porque muitas das coisas eu tenho uma dificuldade brutal em perceber como é que os meus colegas lá chegam mas é fundamental para agora perceber o que é que é o próximo passo e os novos instrumentos que nós estamos já a desenhar portanto há todo um trabalho posterior à captação dos dados e depois à análise desses dados Alexandre mencionaste aí essa questão de agora até as exigências a serem outras e também já estão a ser pensados os próximos instrumentos que são coisas que duram anos nomeadamente para o futuro ELT futuro telescópio de 39 metros de diâmetro que será construído também pelo Observatório Europeu do Sul Alexandre mas também João e Nuno que desafios é que já se colocam agora para a próxima geração ou seja para os filhos ou os netos do Expresso se calhar posso começar com a tecnologia e depois os meus colegas complementam neste momento está a ser pensado e a ser desenhado um pequeno instrumento na qual nós estamos a começar agora a participar assim um bocadinho porque temos algumas valências que podem contribuir que é um instrumento pequenino mas que está a ser desenhado para poder estudar até estar a luz refletida por planetas que não transitam a estrela e inclusivamente o instrumento está a ser desenhado a pensar neste sistema solar ou neste sistema no próximo para analisar nomeadamente o próximo a B e portanto isto é um pequeno instrumento que está a testar uma tecnologia que será se a tudo correr bem também utilizada depois no ELT e no AIRES é o processo outra vez de redesenhar de olhar para o Expresso de perceber com o Expresso e com estes resultados que os meus colegas estão a conseguir são fundamentais para perceber realmente o que é que é importante no instrumento e quais é que são os requisitos quais é que são as especificações do instrumento que são realmente importantes para esta nova ciência e portanto é uma fase crítica de facto o Expresso é um primeiro passo para descobrirmos planetas como este e depois com o Andres no ELT vamos de facto dar o passo seguinte que é não só ter a capacidade para os descobrir e caracterizar melhor mas sobretudo para estudar os seus detalhes e uma das coisas que está em cima da mesa e é um dos como é que é dizer como o Alexandre mencionou e bem os instrumentos científicos são desenhados para responder a perguntas científicas e no caso o Andres está a ser desenhado também entre outras coisas que não têm nada a ver com exoplanetas tem a ver até com o estudo da aceleração do universo o estudo da formação de galáxias e por aí fora mas um dos passos importantes que nós queremos dar nesta área é detectar as atmosferas dos exoplanetas e em particular com o Andres nós temos em princípio a capacidade para detectar as atmosferas de planetas pequeninos como a nossa Terra como a próxima B ou D e estudar a sua composição tentar eventualmente encontrar a assinatura da existência de vida nesses planetas portanto é um dos grandes objetivos que nós estamos a tentar alcançar não vai ser fácil nem do ponto de vista técnico nem do ponto de vista da análise dos dados como o Alexandre disse a análise de dados é todo um processo em si portanto nós olhamos para os dados que vêm do Expresso e mais tarde do Andres e vamos passar muito tempo a olhar para eles para descodificar o que é que eles estão realmente a dizer mas de facto é esse o caminho e portanto nós estamos muito envolvidos nestes projetos e enfim queremos justamente manter uma liderança científica a nível internacional nesta área e é para isso que estamos a caminhar Muito obrigado Nuno e uma última pergunta que coloco a todos não é novo o facto de procurarmos pensarmos em outros mundos para lá do sistema solar mas agora estamos finalmente a descobri-los e a ter já alguma informação sobre como é que eles são na vossa perspectiva o que é que estas descobertas a informação que estamos finalmente a recolher sobre estes outros mundos em que é que alteram o nosso imaginário sobre mundos distantes e eu começo pelo João Sim, eu posso começar por dizer uma ou duas ideias eu acho que o principal é que estas descobertas à medida que descobrimos que no universo existem outros planetas que podem ser parecidos com a Terra o que isto faz é que nós conseguimos abrir horizontes e abrir perspetivas tanto do ponto de vista mais prático de ir visitar perceber se podemos de facto pôr os pés nestes exoplanetas num futuro se calhar não tão próximo mas no futuro e também num sentido mais filosófico de perceber se estamos sozinhos no universo se existe de facto vida noutros pontos que não a Terra tudo isto é a motivação que nos leva a fazer estas descobertas e por isso eu acho que abrem toda uma nova perspetiva todo um novo horizonte para o nosso pensamento e também gostava de só dizer muito rapidamente em relação ao que falamos mesmo agora que eu acho que nós podemos perspectivar e podemos dizer o que é que vamos descobrir nos próximos 5, 10 anos e depois como o Alexandre disse daqui a 5, 10 anos vamos estar a pensar noutras coisas que agora não estamos a falar e que vão trazer de facto vão trazer conhecimento novo e novidades Obrigado João Elisa Alexandre Nuno Esta isto que o João disse agora é uma coisa muito interessante de facto porque nós quando nós começámos a desenhar o Expresso o objetivo científico era um e agora estamos a descobrir que conseguimos fazer muito mais coisas com o Expresso do que alguma vez tínhamos imaginado porque na altura nem sequer pensávamos em fazê-los hoje estamos a desenhar o Andres e estamos a desenhá-lo com um dado objetivo um dado conjunto de objetivos científicos talvez daqui a 8 ou 9 anos quando o Andres começar a observar nós vamos descobrir que afinal aquilo que queremos mesmo fazer são outras coisas e a ciência funciona assim nós os projetos têm escala de tempo longas de desenvolvimento e normalmente quando chegamos à fase de explorar um instrumento já estamos a pensar na coisa a seguir e isso é no fundo o trabalho da ciência é isso que nos faz sonhar o tempo todo e eu estou convencido que nós estamos efetivamente e respondendo mais diretamente à pergunta inicial nós estamos efetivamente a descobrir que os planetas são muito comuns no universo planetas como a Terra são muito comuns no universo rochosos e se calhar um dia desses vamos descobrir que não são só os planetas mas também a vida é muito comum no universo temos que descobrir para ter a certeza mas se eu tivesse que apostar e fazendo uma pequena extrapolação científica diria que daqui se calhar há uns 20 ou 30 anos é isso que nós vamos estar a concluir Obrigado e Elisa estamos a saber mais sobre os planetas mas também como disseste existe uma relação muito próxima entre as estrelas e os planetas também estamos a descobrir mais coisas sobre as estrelas em particular estas estrelas que afinal estas anãs vermelhas que afinal são a maioria das estrelas na nossa galáxia Sim agora pelo que falamos estes estas descobertas foram feitas com expresso mas já daqui a alguns meses vamos ter em operação um espectrógrafo que se chama NIRPS também no Chile em Chile e este espectrógrafo vai observar estas estrelas no infravermelho portanto nós esperamos obter muita mais informação porque vamos ter mais luz e será mais fácil explorar o espectro destas estrelas portanto daqui a alguns anos vamos ter uma visão mais completa até agora tínhamos descobertos já bastantes planetas pequeninos mas não tão pequeninos como estão agora mas ainda não conhecíamos muito bem as estrelas agora vamos poder ter muita mais informação das duas coisas e isto vai permitir nos fazer mais estudos estadísticos conhecer melhor como são estes sistemas planetários com cada vez planetas mais pequenos mais parecidos com a Terra e isso vai dar-nos uma visão mais global e como disse Nuno possivelmente mudará os nossos objetivos daqui a um prazo mais longe portanto ainda é muito por descobrir ainda estamos a falar de planetas já há 30 anos realmente é agora que começamos a ver estes planetas tão interessantes para nós portanto realmente ainda é muito por estudar e por aprender e vamos ver que o futuro nos deixa descobrir Muito obrigado sim estamos então com grande expectativa em relação ao futuro ao que o futuro trará muito obrigado a todos ao João à Elisa ao Nuno ao Alexandre pelas diferentes perspetivas que vocês trouxeram sobre este sistema planetário aqui mesmo ao nosso lado aqui praticamente no nosso bairro galáctico o meu nome é Sérgio Pereira sou comunicador de ciência no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e esta sessão teve o apoio técnico na gravação da Catarina Liot podem consultar todos os nossos conteúdos no website iastro.pt e subscrever também a nossa newsletter mensal até breve tchau 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 tchau